Bibi, Bibi, Bianchinha na área, trazendo mais vídeos para vocês e o vídeo de hoje vai ser incrível, então já vai se inscrevendo no meu canal e deixando o seu like, porque hoje eu vou fazer o que tem uma caixa misteriosa. Para participar do meu vídeo, eu trouxe a minha mamãe. Oi gente, mais uma vez aqui no canal da minha filha Bianchinha. Eu estou morrendo de medo, porque eu morro de muita coisa, né filha? Ai que medo, vamos começar então? Vamos. Primeira rodada. Vamos lá. Ai gente, não se esquece de me seguir no Instagram. É nojento? Será que é vivo? Será que é um monstro? Cuida, ai meu Deus do céu. Meu Deus, o que é isso? Arroz. Ai meu Deus, que negócio esquisito, parece que tem espinho. Ah, perdi. Ela já errou. Ela já errou. Ah, ela já errou. Fiquei jalado? Ai que nojo, é pedido né? Como eu acertou? Não, as duas erraram. Ai meu Deus do céu. Agora é a hora da verdade. Você vai fazer o seu? na cabeça daí. Não, na cabeça não. No rosto mesmo, não tem problema. Meu Deus. Eu não gosto de chat-li. Gente, eu não gosto de chat-li. Parece uma. Não? Entendendo meu nariz, que nojo. Mãe, só pra contratar. Ah, não. Que sacanagem. Nossa, assim você me ama? Aham. Vai, vai. Agora é a vez dela, gente. Você me paga. Ai que medo. Gente, agora é a hora da segunda rodada. Bora lá. Bora, bora. Agora é a hora da segunda rodada. Vamos descobrir o que é. Ai meu Deus, eu tô com medo. Olha, eu tenho uns negócios. Ah, o meu sempre é nojento. O meu tá gelado. Que isso? Que isso, hein produção? Que nojo. Tô sentindo o cheiro. Credo. Você acha que você vai sentir o cheiro em cima da caixa? Ela tá tirando a caixa. Eu tô. Eu tô sentindo o cheiro. Eu acho que é... É... Atum. Não é atum? É um tipo de peixe. É sardinha, eu acho. Ai, que nojo. É sardinha o dela. E o seu, Bi? É dica. Não, não vale dica não. Não, não, gente, espera. Tira a mão, Bi, da caixa. Pra mamãe ver. Que isso? Que isso, mãe? Comida. Que isso? Ela errou? Não posso falar o que que é? Não é mais tomate. Eu não tô tirando. Vamos lá, lavar a mão. Que nojo. Ó o meu. Não é pior que o seu. Gente, daqui parece vômito, sangue. Que isso? Gente, agora é a hora da sofrência. Agora você começa. É, eu começo. Porque da outra vez foi você que começou. Vamos fazer um bem bonitinho agora. Ficou do mesmo jeito. Vai, Bi. Vai, Bi. Vai, Bi. Que torta mais esquisita. Vamos lá, então. A minha primeira vez. Vai. Pega leve. Pega leve? Vamos lá, então, gente. Um, dois. Quase caiu. Opa. Falei pra ela pegar leve. Agora tá na hora da minha vingança. Ai, ai, ai. Devagarzinho, sem mexer no meu cabelo. Ai, meu Deus. Dois. Fui lá. Eu falei pra ela pegar leve. Ai, como eu tenho nojo disso. Mas deixa eu ir na minha nariz. Vamos para a terceira. Para a terceira rodada. Soco, soco. Bate, soco, soco. Gente, eu tô comendo. É um bicho? Não, pela risadinha que ele deu. Lá dentro da cozinha. E aqui? E aqui, na hora que ele tava colocando. Eu tô com muito medo. Eu também. Tô com muito medo mesmo. O que será que tem dentro dessa caixa? O que será, gente? O que será? Se for nojento, eu vou colocar na sua cara. Olha, barato. Não, não. Não, é duro, tio. É uma torrada. Gente, quem disse que negócio esquisito? O que que é? É uma linguiça? Quase. É um salsichão? Salsichão não é linguiça. Que negócio esquisito. Agora tá explicado por que que o tio tava comendo lá na cozinha. Eu não tava comendo nada, não. Eu cortei. Mentira. Você chegou mastigando. Era torrada ou era salsichão? Era azeitona. Ah, era azeitona. Vai, Vi. Faz um prato bem feito pra tacar na cara da mamãe. É, gente. Eu vou fazer um bem cronidão pra minha mãe. O que que eu deixei com a minha mãe? Deixa eu ver o que eu faço. É que já tá no fim. Daí você tem que deitar e você não tem altura. Mas... Nossa, eu capichei muito. Não, tá muito caprichado isso daí. Já tá? Quer ajuda da produção, Vi? Quer parar a produção? Vamos parar? Um. Dois. Agora nós vamos fazer a última rodada para... Ver quem ganha. Que sou eu. 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 Vamos para o final, gente. Agora eu vou ganhar. Veremos quem vai ganhar esse aqui, hein? Será a Bianquinha ou será eu a Fran? Deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Hashtag Bianquinha ou hashtag Fran. Vamos lá? Vamos lá? Espero que não tenha sacaneado dessa vez. Eu acho que eu já vejo aqui que é. Ai. Por que que o meu sempre é nojento, mole, esquisito? É sacanagem isso. É. Peraí. Agora é mais tomate. Leite condensado. O meu é... O meu é granulado. Acertou. A Bianquinha ganhou. Será que é que eu estou torcendo para ela? É, porque você é mãe. Mãe é mãe, né? Meu é granulado. Arteira. Gente, para finalizar o vídeo, está na hora da tortada. A última tortada. Estou fazendo bem bonitinho. Está certo que sou eu que vou levar a tortada, mas não é. Não, não é. Me desculpa. Eu te amo muito, mas eu tenho. Eu também te amo. Um. Oi. Dois. Que bom, gente. Ai, credo. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.